Noventa e dois. Subordinate clauses that, two. Oração subordinada com que, dois. I'm angry that you snore. Irrita-me quando você ronca. I'm angry that you drink so much beer. Irrita-me quando você bebe tanta cerveja. I'm angry that you come so late. Irrita-me quando você chega tão tarde. I think he needs a doctor. Eu acho que ele precisa de um médico. I think he is ill. Eu acho que ele está doente. I think he is sleeping now. Eu acho que ele agora está dormindo. We hope that he marries our daughter. Nós esperamos que ele se casa com a nossa filha. We hope that he has a lot of money. Nós esperamos que ele tenha muito dinheiro. We hope that he is a millionaire. Nós esperamos que ele seja milionário. Eu ouvi que a sua mulher teve um acidente. Eu ouvi que ela está no hospital. Eu ouvi que o seu carro está todo destruído. I'm happy that you came. Alegro-me que tenha vindo. I'm happy that you are interested. Alegro-me que tenha interesse. I'm happy that you want to buy the house. Alegro-me que queira comprar a casa. Eu receio que o último ônibus já tenha ido embora. Eu receio que teremos que pegar um táxi.